E a conversão então para preto e branco? Tem várias maneiras de fazer isso no Lightroom. Uma bem fácil é diminuir a saturação por completo. Nós já temos aqui o preto e branco agora. E nós podemos aumentar então, por exemplo, o branco. Já estourou. Não foi uma boa ideia, mas aumentamos um pouco. E principalmente o realce, que é os Highlights. Aqui não vai haver muita diferença, mas aumentou, aumentou. Beleza, 7 está bom. E o preto então você pode diminuir um pouco. Vamos colocar a claridade aqui no 0 de novo. Diminuir um pouco as sombras. Diminuir o preto. Está aí. Então, olha só. Eu achei interessante, hein? Apesar de ter alguns estouros aqui. Mas, legal. Porque o cara mesmo está legal, está focado, temos detalhes. Então, na minha opinião, ficou bom. Essa é a maneira. Bom, temos outra imagem aqui. Vou redefinir então. É uma imagem normal. Ela não veio, não foi tirada preto e branco, tá? A maioria dos fotógrafos nunca fazem isso, de tirar uma foto já em preto e branco. Eles preferem tornar a foto preto e branco depois na edição. Sempre assim, para os profissionais. Então, aqui da mesma maneira, a gente pode diminuir a saturação, tá? Ficou um pouco chapado, então você pode aumentar, por exemplo, o branco, para ficar um pouco mais clara. Diminuir o preto, o realce, pode ser aumentado um pouquinho. A exposição, você pode voltar um pouco para não estourar. E, principalmente, o contraste. Agora, a claridade, você pode diminuir um pouco, um pouquinho só, tá? Essa é a minha visão, tá? Da foto. Para mim, eu acho que ficou legal. Tá? Então, essa aqui é a original e essa é a preto e branco. Aqui a vibração não vai adiantar muito, tá? Porque não é uma foto colorida, então ela não vai afetar quase nada. Mas as sombras... Vai afetar bastante, vai fechar nela, nesse caso. O realce, então, vai deixar o rosto mais iluminado. E o contraste... É um dos mais interessantes, nesse caso aqui. Tá ok? Então, esse foi mais um exemplo de conversão preto e branco. Nós temos outras maneiras. Nós temos preto e branco pré-definido, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, preto e branco. Ele vai mostrar uma definição para você. Ó. Ele faz, realmente, é deixar a saturação em zero e a vibração também. Inclusive, travado. Mas, nós já falamos, né? Sobre pré-definições, ó. Pré-definições de efeito Lightroom. Granulado. Tudo sendo aplicado a este aqui. Então, nesses não vai ter muita definição. Não vai ter muita diferença. Ó. Tons de preto e branco. Ó lá. Mais... Beleza. Tá ok? Então, até a próxima.